Estamos de volta com o Educadoc, conversando com a professora Nilma Gonçalves. Nilma, quais são as principais estratégias e adaptações que as escolas devem implementar para garantir que as crianças com deficiência possam participar plenamente das atividades escolares e como essas medidas podem ser adaptadas para atender as necessidades individuais de cada estudante. Aí, Nilma, eu aproveito também para perguntar das outras atividades, além da atividade em sala de aula, por exemplo, a educação física, a atividade artística, a atividade extra-sala. Como é que acontece? Como é que deve acontecer essa inclusão? Bom, a inclusão começa até antes de chegar na sala. Que legal se no primeiro dia de aula a gente pudesse promover para todo mundo um passeio para conhecer a escola. Conhecer a escola, explicar onde fica. A gente vê que há o início da aula, janeiro mês de férias, fevereiro a gente já está ali, já começando, mas todo mundo vai diretamente para a sua sala. Então, para a gente pensar numa perspectiva inclusiva, a gente poderia começar conhecendo a nossa escola. E aí, por que não propiciar esse conhecimento da nossa escola, desse prédio para todo mundo? Aplicando, por exemplo, onde tem aí uma pessoa cega e tem uma pessoa com teia, tem uma pessoa com paralisia, tem meninos surdos. Então, por que não? Quando chegar o momento de começar essa aula, conhecer a escola, todos os profissionais juntos, incluindo um recurso de uma audiodescrição, o que é esse recurso? É dizendo, olha, aqui é uma sala, é quadrada, está coberta por espumas. Quando eu digo isso, eu não alcanço só o cego, eu alcanço todo mundo. Sim. Por que não o intérprete de Libra juntos, né? Quando o intérprete está fazendo, ele está fazendo para todo mundo, né? E aí, todo mundo vai tendo acesso, né? Deixar aquele estudante com teia, usar o abafador dele, se ele tem uma sobrecarga com muito barulho, pedirem para falar um pouco baixo. E aí, a gente já vai aprendendo sobre comportamento e exercitando a empatia com o outro. Só nessa atividade eu já incluí todo mundo, né? E aí, o primeiro dia, que estratégias eu posso montar para acolhida e conhecimento? Acolher, entender, saber quem é cada um, criar algo chamado passagem de sala. Porque para aquela professora pegar aquele grupo, ele já foi da outra. As duas trocaram a ideia para dizer, olha, fulano foi meu, fulano é assim, eu fiz assim com fulano. E isso são iniciativas que são de baixo custo, concorda? Sim. Porque quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa logo em recursos grandiosos. A gente começa logo dando a desculpa de que não tem porque não tem recurso, que não faz porque não chegou o quê. Mas a gente precisa pensar em estratégias que a gente pode tão somente fazer que dependem da gente. Que não necessariamente precisa de um recurso. Então, precisa de um recurso para eu criar algo chamado passagem de sala, momentos ali de troca para aquele grupo que foi daquela sala, que agora vai ser meu? Precisa eu pensar em alto custo para eu pensar em uma acolhida? Que estratégias eu posso pensar para acolher todo o grupo? Vai ter aluno que não vai conseguir escrever. Aí, será que eu preciso pedir para que todos escrevam? Eu posso deixar à vontade? Quem quiser escrever, escreve. Quem não quiser desenha, quem não quiser fala, vai ter um momento que a gente vai socializar. Então, é pensar em práticas onde eu possa acolher como eu vou mensurar essa aprendizagem. Eu vou mensurar como? Eu trabalhei aqui tal conteúdo, mas eu vou mensurar esse conteúdo de que forma? Porque eu sei que nem todo mundo vai me dar a resposta que eu quero. Sim. Entende? Então, de início é pensar em estratégias com baixo custo. Pensar em planejar para a turma. Planejando para a turma, eu tenho que entender que aquele educando com deficiência ou aquele educando com outras especificidades, ele é meu. Eu preciso alcançar ele. Agora, Nilma, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu tenho um filho de seis anos. Aí, no ano passado, eu fui procurar escola para ele. Comecei a visitar as escolas. E eu fui numa escola que ela tinha o primeiro andar e eram escadas. Aí, na mesma hora, eu perguntei, mas não tem elevador para subir para o primeiro andar? Aí, a pessoa coordenadora que estava comigo, ela virou assim e fez assim, mas seu filho tem deficiência? Eu disse, não importa. Não importa. Essa não é a pergunta. O que importa é que a escola tem que estar adaptada para todas as crianças e ela não tem que esperar a criança chegar para ela estar adaptada. Ela precisa estar adaptada antes da criança chegar na escola porque pais e mães têm o direito de escolher a escola de seus filhos e elas não podem encontrar nenhuma dificuldade de acesso aos ambientes de sala de aula. Aí, eu te faço uma pergunta, Nilma. Como é que está essa questão da acessibilidade nas escolas? Porque a gente tem, hoje se fala acessibilidade até num restaurante, não é? Um restaurante, ele tem que ter uma rampa para facilitar a chegada, a saída das pessoas. Mas como está o ambiente escolar? A gente tem encontrado ambientes mais acessíveis? A gente ainda tem dificuldade em relação à acessibilidade, Nilma? Sim, a gente ainda tem algumas dificuldades. Primeiro porque, pensando na palavra acessibilidade, muita gente associa a questão da barreira arquitetônica. Muita gente ainda está associando a rampa, a escada, mas a acessibilidade tem um contexto mais amplo, não é? Que é desde, por exemplo, outro dia eu fui tomar café na Sombrás. Eu gosto de tomar o cafezinho ali. E quando eu cheguei, eu estava sozinha e ele disse, a senhora deseja o cardápio em braile? Eu tomei um susto. Quando, na verdade, a gente não deveria tomar esse susto. Deveria ser uma cobrança nossa. Sim. Uma cobrança nossa. E aí, quando chegou esse cardápio, eu me encantei. Porque acessibilidade é isso. Sim. É você trazer o acesso para as pessoas. E aí, o que acontece? As escolas, a gente encontra muita dificuldade ainda em escolas privadas. Porque, aí, a gente diz assim, não, mas a gente não tem nenhuma criança com deficiência. E a pergunta não é essa. Não tem que esperar a criança chegar. É, de fato, acolher, se preparar para aquela chegada daquela criança. Mas, eu quero, para além disso, Hugo, trazer pontos muito importantes nesse sentido. Que a barreira arquitetônica, ela é difícil, ela traz prejuízo, traz. Mas, às vezes, ela até é vencida por uma barreira atitudinal. Porque, às vezes, aquela escola tem uma escada, realmente. Mas, ela não deixa de receber aquele aluno com deficiência, porque ela providencia ali uma outra sala que pode acolher outros estudantes e que ele não vai subir a escada. Ele vai ter o acesso à escola. A escada não vai deixar de existir. Quem puder subir a escada vai continuar. Não é que a escada não vai deixar de existir. Mas, quem não puder subir a escada vai ter que ter a oportunidade de estar no ambiente escolar, interagindo, conversando. E, aí, se chegar o momento onde o laboratório vai lá em cima, e aí, sim, vai ter que se pensar na maneira dessa pessoa, que é usuária de cadeira de roda, chegar no laboratório. Vai colocar uma plataforma? Porque, às vezes, não coloca um elevador, mas coloca uma plataforma. Enfim, tem a maneira dessa pessoa chegar. O que a gente precisa se preocupar é garantir essa acessibilidade. A gente encontra ainda muita dificuldade, mas, por incrível que pareça, a gente ainda está sendo esmagado pela barreira atitudinal, como tem perguntas como essa, quando tem incisões como essas. Ah, mas se o filho tem deficiência? Não, a gente não tem nenhum registro de alunos com deficiência. E nunca vai ter, né? Porque, quando chega, se depara com a escada e você não oferece a outra possibilidade, então, os nossos alunos com deficiência não vão chegar. Interessante. Nilma, em relação aos recursos e apoios disponíveis para ajudar educadores e educadoras na tarefa da educação inclusiva, né? Você já falou sobre a sala de recursos, mas, em relação às escolas privadas, isso acontece também? As escolas privadas também têm sala de recursos, também é uma exigência? A escola, mesmo privada, ela precisa ter uma sala de recursos e ela precisa garantir a oferta do atendimento educacional especializado. E, detalhe, lá vai Nilma, que gosta de falar demais, ela não pode adicionar para as famílias nenhuma cobrança a mais neste serviço. Ah, Nilma, mas eu fui numa escola e meu filho teve que pagar o AEE. Olha, isso não existe, tá? Não existe, não é para cobrar. A escola privada, ela precisa não só garantir a oferta do atendimento educacional especializado, como também a sala de recursos e também mostrar para as famílias o PDI, tá certo? O plano de desenvolvimento. Seu filho está lá, não está lá para mero figurante. Esse documento, ele é obrigatório do AEE, certo? E aí, o que é que acontece? Falando de recursos, e aí não é só para a escola privada, que vai também um recadinho para os professores de escola pública, às vezes a escola pública está cheia de recursos, dos quais esses professores não sabem trabalhar. E entendam a minha fala. Eu não estou culpabilizando professores, porque eu sou professora também, e eu sei o quanto é difícil a gente sair da zona de conforto da gente. Só que eu preciso lembrar o seguinte, toda hora vai aparecer um recurso novo, toda hora vai aparecer uma nomenclatura nova. E a gente, quando envereda pelo caminho da educação, a gente é um eterno estudante, a gente é um eterno aprendiz. Se hoje eu estou aqui conversando com você dessa oferta do AEE e de recursos, é porque eu não me acomodei. Então, o que é que acontece? Às vezes, tem recursos básicos e aquele professor não sabe trabalhar. Material dourado, tangrã, ábaco, torre de ranoi, cozinô, régua de fração, tudo isso são recursos. E são recursos disponíveis nas escolas. E às vezes é dado para o aluno, para o aluno brincar com ele. E o brincar sem o objetivo descaracteriza o recurso. A atividade, ela pode ser ofertada na ludicidade. Mas eu preciso saber trabalhar com o recurso. Eu sou o pedagogo, eu sou o clínico ali da educação, eu sou o polivalente. Eu preciso saber manusear com essas ferramentas. E aqui vai um outro recado para o professor de AEE. O que é que você tem feito com a sua prática? Porque você precisa estar antenado com os recursos que auxiliam no aprendizado de criança com deficiência. Você tem que saber mexer com o Soroban. Você tem que saber mexer com comunicação alternativa. Você tem que saber mexer com o software. Afinal, o seu atendimento, caro colega, é especializado. Se for tão igual quanto de qualquer um, não é especialista. Então, a gente precisa se apropriar dos recursos. A gente precisa buscar parceria com as universidades. Elas oferecem cursos gratuitos para professores. As secretarias de educação precisam implementar isso no calendário de formação continuada. Então, não tem como ficar na zona de conforto. Eu preciso saber manusear com esses recursos. Às vezes, de fato, dependendo da instituição, aquele recurso não chegue. E aí, a gente precisa também garantir que o recurso chegue. É uma outra história. Mas, você precisa se familiarizar com as ferramentas. Professora, falando de ferramentas, quais são as melhores práticas e tecnologias que as escolas podem adotar para criar um ambiente de aprendizagem acessível, inclusive para estudantes com baixa visão? E, em relação às softwares, a tecnologia tem ofertado coisas ou ferramentas importantes para a inclusão? Olha, quando a gente fala de ferramentas, eu vou pegar bem o contexto da baixa visão. Eu não sou a favor que venha com um monte de tecnologia sem antes saber fazer essa avaliação detalhada da baixa visão. Eu não estou falando de uma avaliação médica, porque o meu laudo já tem, já está bem claro lá. Nilma Gonçalves da Silva, catarata congênita em ambos os olhos. Tem miopia, astigmatismo, tem corectopia, que é o deslocamento da íris, enxerga cores, tem visão diminuída. Já está lá no laudo. Mas, o problema é, quando eu chego na escola, quem é o profissional do AEE que está capacitado para fazer a avaliação funcional da visão? Então, por que eu digo isso, Hugo? Porque, por exemplo, digamos que eu cheguei agora aqui na sua escola e você vai querer saber quem é Nilma. Você não vai preparar o PDI? Então, como é essa avaliação funcional? Entender que iluminação é adequada, que tamanho de letra eu vou ler confortável, como vai ser a pauta do meu caderno? Porque o meu caderno vai diferir, meu caderno não vai ser igual ao dos outros estudantes. Então, primeiro, se faz essa avaliação detalhada. Depois que se fez essa avaliação, aí a gente vai ver quais as tecnologias viáveis. É lupa? É leitor de tela? É software? É um leitorio? É uma régua de leitura? Então, não tem uma receita pronta. Não tem... Ah, esses recursos são ótimos. Vai ser ótimo para quem? Porque cada um é único. Então, o recurso vai se aplicar para o teu público. Quem é o teu público? Qual é o público da escola tal? Então, o público da escola tal, a gente vai informar no censo quem é meu estudante. E aí a gente vai dizer quais são os recursos que a minha escola precisa ter. É essa a característica da sala de recurso. Então, não tem recursos melhores ou recursos de ponta, mas o recurso necessário para a Nilma, para a Hugo, para a Angélica, para o público da escola. Interessante. Nilma, como é que as famílias e a comunidade também podem colaborar para apoiar essas iniciativas para estudantes com baixa visão? É muito importante que a escola esteja atrelada com a comunidade. Muitas vezes tem uma pessoa no bairro que é deficiente, que é usuário de cadeira de roda, mas a comunidade não apoia, só sabe da existência dele. Então, uma maneira da comunidade estar junto é conectada com essa família, os agentes de saúde, saber que serviços o posto oferece, saber as RPAs, as assistências sociais, como é que a gente pode deixar a casa mais acessível, o caminho até a escola. Às vezes é um piso tátil que tem que ter no bairro. Então, como é que a comunidade pode ajudar? Discutindo, promovendo rodas de conversa nas associações de moradores, a escola também chegando junto dessa comunidade, fazer uma caminhada inclusiva, conhecer o bairro, saber onde mora, saber quais as dificuldades para chegar até a escola, que muitas vezes a gente sabe da existência daquela família no bairro. Mas o que é que você tem feito para ajudar essa família? A escola chegou junto? Você conhece a escola? A escola conhece a comunidade? Trazer a comunidade para dentro de escola, apresentar essas datas comemorativas, trazendo essas pessoas para dentro da escola. Acho que o link tem que ser da comunidade, do posto, das agentes de saúde. Como é que a gente pode colaborar? Vendo as dificuldades e construindo juntos o caminho para a sociedade mais inclusiva. Professora, eu também fiquei curioso em relação ao plano individual do desenvolvimento. Porque quando uma criança, por exemplo, ela sai da educação infantil e ela vai para o ensino fundamental, ela leva consigo alguma espécie de planejamento? Isso. O que é que acontece com o PDI? O PDI fica disponível na escola para consulta. Então, os pais precisam também desse plano. O pai não tem que ficar de acesso para o pai? Então, o pai vai levar, o responsável vai levar o plano para onde ele quiser. Para dizer assim, olha, ele estudou em escola tal. Então, quando segue o histórico desse estudante, segue histórico com nota, segue o PDI, segue alguns relatórios individual. Por exemplo, se... Por exemplo, eu acompanho também alunos com nível de suporte 3, que às vezes a gente fica assim, poxa, é tão difícil chegar. Eu geralmente faço um relatório individual, que segue também. Então, é de consulta, é público. A única coisa que não segue do PDI é a anamnese, porque ali tem informações pessoais, sigilosas. Então, isso deve ser preservado. Mas a parte pedagógica segue. Interessante. Então, qualquer professor ou professora, ele pode iniciar esse acompanhamento desse estudante com acesso a esse documento. Qual seria o recurso que esse estudante utilizou na outra escola? Que tipo de acompanhamento ele teve? Então, quer dizer que o estudante não chega sem nenhuma informação na escola nova para onde ele vai. Não é para chegar. Mas agora, como eu te falei, por isso que eu acho interessante criar algo, eu chamei aqui de passagem de sala, mas pode ser qualquer outro nome. É o professor ter conhecimento desse estudante que vem para ele, que muitas vezes ele não tem. Ele só conhece o estudante quando está lá na sala dele. Lá na sala. Pense. Se você não soubesse que eu tenho deficiência visual, um exemplo. Tá, tá, conversasse comigo e quando você chegasse, visse que eu tenho uma deficiência. Eu não diria que a gente não ia deixar de ir fazer a entrevista, mas você, poxa, se eu soubesse, eu tinha feito assim, eu tinha... Não é verdade? É verdade. Então, quando a gente sabe, a gente já tem mais ou menos uma ideia, a gente já pergunta como é que a senhora quer, como a Angélica fez ali. A senhora prefere como? Então, o deficiente sabe opinar por ele, só que criança, criança não responde por ela. Então, um menino que sai da educação infantil e que vai para o primeiro ano, o primeiro ano é uma série de muita transitoriedade. Então, eu lido ainda com aquela parte lúdica da educação infantil, mas eu estou inserindo já para a pré-alfabetização. Então, é natural, é ideal que o máximo de informações que eu souber é para eu preparar meu novo PDI, porque eu preciso preparar um novo PDI. Quando sai da educação infantil é um PDI, primeiro ano é um PDI, segundo ano é outro PDI, porque a gente muda. A gente não fica com a mesma idade a vida toda e nem com as mesmas necessidades a vida toda. Então, esse PDI vai mudando. Professora, para encerrar, a última pergunta, trazendo um pouco para a sua prática diária, quais são os desafios que você enfrenta diariamente para garantir essa inclusão e quais são os avanços? Avanço, eu prefiro destacar que hoje a gente está chegando mais cedo à escola. As crianças com deficiências, elas não estão ficando em casa aprendendo de forma rudimentar com seus pais. Elas estão chegando à escola. Tem cada vez mais chegado. A garantia do serviço é um avanço. As salas de recursos, a gente ainda encontra muita escola que não tem, mas a gente tem um número significativo de salas de recursos, bacana. Concursos que se tem feito com os profissionais, professor brailista, profissional de apoio, acompanhante, os professores de atendimento educacional especializado. Então, isso eu encaro como avanço. Mas a gente ainda tem desafios. Desafios dolorosos para enfrentar. A formação de professores é algo que me angustia muito, muito mesmo. Eu não sei como é que essa rede tem dado conta dessas formações. Eu não sei o que é que se está ainda se discutindo em âmbito estadual, municipal. Hoje, eu sei que o meu município tem um calendário de informação, mas nesse calendário, quando tem lá formação para o primeiro ano, formação de alfabetização, e esse profissional de educação, inclusive, ele foi chamado para dar sua cota de contribuição. Então, o que me angustia muito hoje de desafio ainda é recursos e formação. Eu acho que são dois gargalos que me angustia ainda, me angustia muito. Bom, nós recebemos hoje a professora Nilma Gonçalves. A gente está chegando no finalzinho do programa. Professora, volto a agradecer sua presença aqui, e que a gente possa recebê-la em outros momentos, para a gente conversar mais sobre inclusão, a gente conversar mais sobre educação. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Adoro a convite como esse. Eu acho que a gente precisa conversar muito. É um debate que deve se estender, com convite, inclusive, para outros profissionais. Eu acho que a gente iria ficar muito satisfeito se a gente pudesse realmente fazer com que essa inclusão seja mais eficaz do que ainda está sendo. Quando a gente tem oportunidade de conviver com a educação inclusiva, o aprendizado é para todo mundo. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que acessibilidade e inclusão, ela não só é boa para quem tem deficiência, não. Ela é boa para todo mundo. Todo mundo. Porque, afinal de contas, todo mundo quer ser acolhido, compreendido, e todo mundo quer ser aceito na sua forma de ser, no seu jeito de aprender. Então, que possamos caminhar para uma sociedade mais justa, inclusiva, igualitária, com todo mundo dando as mãos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. E a gente volta com o Educadoc. Um forte abraço para vocês.